Você sabe o valor do dinheiro Você tem a mão carregada Você sabe fazer feijuada Você sabe o valor do dinheiro Não vai ganhar dinheiro Firmaria parte o poder Pra você tudo é federeiro O pedido eu sou de você O astrid eu sou de você De malada O betinho eu sou de você O betinho eu sou de você O betinho eu sou de você Betinho, betinho Aí você desastreia aqui com o betinho Sopa na maria, sopa na maria Samba na maria, 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 s Timbalada! 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 Essa é a nossa Timbalada! Grita aí, minha Timbalada! Timbalada! De novo! Timbalada! Mais um! Esse é a gogó de ouro da Bahia que arrepia o Brasil todo! Amanda, um beijo! Pedi! Esse casal é a rosa, meu! Esse casal aí, meu pai, não tem pra ninguém em todo o Brasil! E a gente precisa da energia! Linda a roupa também! Faz uma boneca! É de rainha da chita!